A CIDADE NO BRASIL Você é a primeira da sua espécie. Não é invulnerável. Você pode me projetar melhor da próxima vez. Todos à minha volta se sentem conectados a alguma coisa. Conectados a alguma coisa a que eu não estou. O que você é? Você estava morrendo. Nós a salvamos. E agora você salva os outros. Não sei em quem confiar. Confia em mim, não é? Eu sei que eu tenho um passado. Vou descobrir quem eu era. Tudo o que lhe contaram era mentira. Quem é você? Eles não salvaram a sua vida. Eles a roubaram.